Queria aqui cumprimentar a todos os deputados e deputadas, deputada Leda, que se soma a essa luta, Alexandre, José Hildo, o Daniel, e cumprimentar a todas as entidades aqui presentes. O deputado Orlando Silva também vem para a mesa aqui. Posso chamar ele? Vem para a mesa, Orlando Silva. Glauber, cadê o Glauber? Glauber também sobe aqui para a mesa. Gente, queria cumprimentar a todos vocês que estão nessa luta. Então, a gente quer cumprimentar a todos que somam essa luta. Essa luta é muito importante e é decisiva. Nós vimos que o Brasil é um dos países que teve urbanização mais rápida do mundo. Entre os anos 70 e 90, praticamente a população rural desse país se transformou em população urbana com uma velocidade incrível. E os militares que governavam o Brasil, José Hildo, viram naquela época que as empresas privadas de saneamento não atenderiam àquela urbanização. E fizeram, financiaram as empresas públicas. Porém, nunca financiaram o suficiente para garantir água e tratamento de esgoto para toda a população, especialmente a das periferias das cidades. E o resultado é o que a gente tem até hoje. Esses governos da antiga Arena, esses governos do antigo PDS, esses governos da elite que governou esse país durante décadas, não foram capazes de fazer com que as empresas de saneamento tivessem o atendimento que o povo brasileiro merece. E agora, resolveram fazer a privatização do saneamento. Ora, essa privatização é uma tremenda ilusão, porque eles argumentam, agora as empresas vão atender 100% da população, vai ter água, vai ter esgoto para todo mundo. Mas todo mundo já sabe muito bem que o objetivo das empresas privadas é se apropriar do filé mignon, daquilo que já está construído, daquilo que já foi instalado, das estações de tratamento que estão prontas. Eles não têm interesse nenhum em expandir as redes de água e esgoto. Eles querem justamente pegar o que está pronto e colocar tarifas onde eles possam ter substancial lucratividade. Esse é o objetivo da privatização. Ninguém tem a ilusão de que em contratos de 30 ou mais de 30 anos vai-se fazer essa ampliação. Quando chegar o limite do prazo, eles vão apresentar um projeto aqui no Congresso dizendo para estender mais um pouco o limite, porque eles não querem fazer investimento, a não ser que o governo financie com juros superespeciais esses investimentos. Do contrário, não vão fazer. Então, a nossa luta aqui é exatamente para impedir que essa privatização avance. nós temos que fazer essa batalha. Batalha aqui no Congresso Nacional, nas ruas, nas cidades onde o povo mora. E mostrar claramente que a tendência que nós vamos ter daqui para frente, quando houver privatização, é a piora dos serviços públicos e o aumento das tarifas. Esse é o resultado. E é o que a gente vê em todos os lugares onde acontece a privatização. Aqui, vocês viram a reação desse Congresso quando o governo do presidente Lula emitiu um decreto para regulamentar a lei que eles mesmos fizeram, mas para garantir que as empresas públicas pudessem renovar os seus contratos. A reação aqui foi estúpida. Foi absurda. Foi de tentar impedir o governo de fazer o que tinha que ter feito. E eles têm uma maioria nesse Congresso Nacional. Portanto, o nosso papel agora é de mobilização. E quero dizer a vocês que o nosso mandato, o PT e todos aqueles que estão aqui nesse Congresso na luta em defesa da empresa pública vão se somar a vocês e ao povo brasileiro para impedir essa privatização. Vamos à luta! Vamos derrotar a privatização! Muito obrigado! Valeu, Zaratini! Passo agora a palavra para... ...